aí bom dia pra vocês aí que não conhece o que é uma casa de taipa uma casinha de sapé que já foi motivo de tantas músicas aqui no nordeste eu vou mostrar pra vocês aqui a casa de taipa quando a simplicidade do nordestino vive aqui a casinha de taipa coisa mais linda de se ver quem já foi criado numa casinha como essa vai sentir a mesma emoção que eu tô sentindo agora vamos mostrar mais vamos mostrar mais, aqui é o quarto eu mesmo já, eu lembro muito bem quando eu vivia num quarto assim pra você que nunca viveu, que hoje só tá no luxo você nunca vai saber o que foi isso aqui não meu patrão isso aqui formou muito homem, muita mulher, muito caráter aqui a gente não tinha esse negócio de internet nem videogame que vocês tem hoje não aqui era onde realmente a família era feliz, o simples quem é que já viu isso aqui, quem é? quem foi que já viu isso aqui? as conchas feitas com quenga do coco aqui é onde o melhor comer do mundo é feito aqui ó fogão a lenha vocês nunca tomaram água de pote nessa geração Nutella de hoje desculpa aí, eu mas vocês não vão saber nunca o que é isso aqui não cadeira, eu vou até pegar essa cadeira pra botar aqui de volta na mesa aqui famosa casa de taipa quem é que nunca fez nunca me voou aqui ó, num pinico isso é bom demais ó chinelinho do couro eita que agora eu me lembrei da minha infância casa de taipa não tem mais aqui ó pilãozinho quem foi que já comeu carne de sol feita farofinha pisada aqui nesse pilão quem foi? eu já essas portazinha aqui metade, metade casinha de taipa show de bola, coisa mais linda valeu minha gente Obrigado.